E você nem tá ligando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Agora tá todo mundo falando Seu as amiga e beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Você gosta, né? Você perde mais É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a rirada Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Vem quicando tipo a rirada Ela já veio sabendo Explora do meu veneno Eu tô voando, tô contra o tempo Só uma transa, sem sentimento Tá todo mundo falando Suas amigas e beijando É que a pegada aqui do malandro Você gosta, né? Você perde mais 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 É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna Fazer despacito pra mim, com essa caminhada santa É bola de costas sem fim, vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna Vem quicando tipo a Rihanna